Hoje é o dia de refletir sobre 2017, sobre 2018 e chegamos então em 2019 e na famigerada Previdência do Governo, do Estado, da Bahia, do Partido dos Trabalhadores. A famigerada Previdência de Temer, a famigerada Previdência de Bolsonaro e agora a famigerada Previdência de Rui Costa, que vou dizer aqui com toda autoridade, votarei a favor da Previdência do Governo do Estado, por questão de coerência, senhor presidente. A minha biografia não permite estar aqui fazendo altidões em estrada, sem altidões, panfletos, impulsionando Instagram e a PLB e a CUT. Cadê a CUT? Cadê a PLB, Podorico Tavares? Eu não estou aqui fazendo absolutamente nada do que já aconteceu, deputado Adolfo Viana. Mas esse dia ia chegar e chegou, com a alegria de todos nós. O funcionalismo, deputado Sandro Regi, cinco anos e meio sem aumento e eu nunca vi uma greve geral. Todo mundo, ó, de biquinho calado, acuado, acuado. Mas eu estou aqui hoje, ó, de cabeça erguida, mantendo princípios e valores. Porque sempre defendi a Previdência. E vou defender a Previdência do Governo do Estado porque é necessária, deputados. Agora, senhor presidente, sei que vossa excelência cumpre um papel e também se estivesse no seu lugar, faria o mesmo, deputado dessa casa. Mas há pequeno debate dessa casa. Essa casa sai menor do que entra nessa discussão, que é tão ruim e tão desgastante e poucos terão coragem de vir aqui defender. Poucos terão coragem de vir aqui defender. Uma casa para sexta-feira, na calada da noite, votar uma Previdência que vai mexer na vida de milhões e milhões de baianos, é uma vergonha para essa casa. Isso aqui não engrandece, não enaltece a ninguém. Nós temos que ter respeito e votar à luz do dia. Terça-feira aqui de frente com todo mundo, para não dizer que deputado foi vendido. Eu entendo, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, que aqui esse debate precisava ser feito de uma forma mais tranquila, de uma forma que a gente pudesse enfrentar todos eles e dizer por que irá votar. Até porque nós fomos eleitos para isso, cada um que vai se explicar para a sua base, cada um que se explique e diga, o meu eleitorado eu digo de cabeça erguida, votarei sim na Previdência do governador Rui Costa, mesmo sendo oposição, porque eu tenho responsabilidade com o meu mandato. Não vim aqui a pedido de ninguém. Não vim aqui fazer um favor a ninguém. Vim mantendo minha coerência. àqueles que utilizaram os senhores sindicatos para poder se eleger, que vão se explicar, senhoras e senhores. Não sou eu, não sou eu. Coerência é postura, é falar passado, presente e falar no futuro. Não é cada semana estar inventando um discurso. Não nós podemos fazer isso, até porque seria o desrespeito e a mancha na nossa história política. É triste, mas é a verdade, é a vida como ela é. Não tem jeito. Fazer o que agora? Não tem mais o que fazer. E que é necessário para o Estado da Bahia? Que precisa ser feito? A Previdência tem um roubo de 4,8 bi. E quem paga? Quem paga é a população. Eu queria ver esse plenário cheio no Dorico Tavares. A PLB estava escondida. Ninguém achou a PLB no dia que vendeu o maior patrimônio da Bahia. Mora votar essa reforma. Agora recebam o remédio amargo que o Partido dos Trabalhadores estão estregando aos senhores. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. 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 Obrigado.